Você tá olhando agora pra quem é hoje o seu inimigo número um. Não, pô, claro que não tô falando de mim. Eu sou gente boa e quero o seu bem. Tô falando desse negócio aí que tá na sua mão. Seu inseparável telefone. Pensa comigo. Quando foi a última vez que você viu um pôr do sol lindão sem ter pressa pra capturar, pra colocar os stories? Ou saiu de casa pra uma caminhada e nem se preocupou se tinha ou não recebido uma mensagem inútil? A gente tá aqui, mas ao mesmo tempo não tá presente sem corpo, ausente sem essência. A gente tá trocando as cores vibrantes do mundo real pelas notificações piscando na tela. Veja, não me entenda mal. A tecnologia é incrível e ela realmente conecta a gente de forma que a gente nunca imaginou. Mas é preciso lembrar. A tecnologia é apenas uma ferramenta. E como toda ferramenta, o impacto que ela vai causar depende de como a gente usa. Então faz o seguinte, guarda o celular por um instante e vai lá fora aproveitar a beleza do mundo com os próprios olhos.